No princípio, estes circuitos eram utilizados para realizar operações matemáticas em calculadoras analógicas. Se perguntássemos a um engenheiro eletrônico qual é o elemento mais importante, mais utilizado ou mais útil dos que existem atualmente, excetuando-se evidentemente os básicos, como resistor, capacitor e transistor, provavelmente responderia que são os amplificadores operacionais. O desenvolvimento deste tipo de amplificadores durante a década de 60, juntamente com o grande avanço tecnológico na fabricação de circuitos integrados, possibilitou a existência, atualmente de amplificadores operacionais com uma grande margem de confiabilidade, compactos e de fácil utilização. A história Os primeiros amplificadores operacionais eram fabricados com componentes discretos, válvulas de vácuo e se empregavam em calculadoras analógicas, tinham um tamanho considerável e seu uso estava limitado aos espertos na matéria. Estas calculadoras podiam realizar operações matemáticas de certa complexidade, embora não se parecessem nada com as calculadoras atuais. Com o aparecimento do transistor, se realizaram alguns equipamentos de tamanho mais reduzido, mas a revolução em matéria de circuitos ocorreu com o aparecimento do circuito integrado MA702 da Fairchild já que este tinha o aspecto e as características principais muito parecidas aos ao atuais. Assim, apesar das calculadoras analógicas caírem em desuso e passarem a fazer parte da história, o amplificador operacional é utilizado em um grande número de aplicações, já que as suas características, especialmente a facilidade para calcular o seu ganho, lhe tornam apropriado para realizar desenhos com rapidez e seguridade. Os amplificadores têm uma ampla margem de tensão de alimentação e existe uma grande quantidade e variedade de modelos diferentes para as mais diversas aplicações. No entanto, é interessante saber que com os modelos de uso mais frequente e portanto mais econômicos se resolvem quase todos os circuitos. O amplificador diferencial Para compreender o funcionamento de um amplificador operacional é necessário descrever antes o de um amplificador diferencial. A sua principal função é amplificar a diferença entre os dois sinais aplicados a cada uma das suas entradas. Poderia aplicar-se a seguinte fórmula. VO igual a, vezes VA menos VB. VA e VB são as tensões existentes em cada uma das entradas e VA é a tensão à saída do amplificador. No caso de que o sinal aplicado a ambas entradas seja exatamente igual, a saída seria nula. No entanto, se são sinais diferentes mas com algum componente comum, estes últimos serão eliminados ou atenuados. A letra A indica o ganho ou fator de amplificação. O amplificador operacional O amplificador operacional se representa por A e o seu símbolo nos circuitos é um triângulo do qual saem três terminais no mínimo. Isto não quer dizer que um A tenha só três conexões, mas sim que os seus três sinais principais, dois para a entrada e um para a saída, são os que se representam. Além destes terminais principais, o de conexão de um amplificador operacional também pode dispor de terminais de compensação para a resposta em frequência e uma rede de compensação da tensão contínua que pode aparecer na entrada ou na saída, e como é lógico os terminais de alimentação. Os terminais de entrada do amplificador operacional são diferentes entre si. Um deles corresponde à entrada inversora e se marca com o signo menos e o outro, marcado com o sinal mais, corresponde à entrada não inversora. Esta denominação se refere à inversão de sinal que a saída tem com relação à entrada. Características O amplificador operacional ideal tem ganho infinito Na realidade não é assim, mas o ganho é muito elevado, de tal maneira que se alimentarmos o amplificador operacional e aplicarmos a uma entrada uma tensão levemente superior à outra, esta será a que determinará se a saída será positiva ou negativa, aproximando-se aos máximos de alimentação, positiva ou negativa, uma vez que os AL funcionam com alimentação simétrica. Se a tensão aplicada à entrada não inversora é levemente superior à inversora, o que acontece é que a saída é praticamente a tensão de alimentação positiva. No entanto, se a entrada inversora é de maior nível, a saída se aproxima também ao limite de tensão da fonte de alimentação, mas neste caso da negativa. Isto parece problemático, pois uma pequena diferença de tensão pode provocar que a tensão de saída passe de um nível muito alto a um muito baixo, ou vice-versa. Este problema se resolve acrescentando alguns resistores de realimentação ao circuito, de forma que se permita controlar o ganho do mesmo. Há duas configurações muito típicas que vamos ver a seguir. Amplificador inversor. Este circuito utiliza como entrada, a entrada inversora do amplificador operacional. O resistor de realimentação, representado no nosso esquema por RB, está ligado entre a saída e a entrada inversora. A sua missão é realimentar parte do sinal de saída à entrada. Embora suponhamos que o ganho dual é infinito, o circuito completo tem um ganho perfeitamente controlado pelos valores dos resistores RA e RB, sendo o valor deste ganho o quociente entre o resistor RB e o RA. O sinal menos indica inversão de polaridade, quer dizer, que se o sinal aplicado à entrada é positivo, se obterá um sinal mais amplificado, na saída negativo, ou vice-versa. Se é um sinal alternado, quase não se notará a inversão. O resistor RC tem pouca importância no funcionamento, costuma-se utilizar um valor próximo ao paralelo das outras duas. Amplificador não inversor. Este amplificador também é realimentado, mas não se inverte a polaridade do sinal de entrada. O resistor de realimentação é RC, e o seu ganho se controla perfeitamente. Neste caso, o ganho se calcula dividindo o valor do resistor RC pelo do resistor RB e acrescentando-lhe uma unidade ao resultado. Este circuito também é muito utilizado. Encapsulamentos e apresentação. As apresentações mais comuns são as cápsulas de plástico DIL-8, que têm um ou dois amplificadores no seu interior, e a DIL-14, que costuma ser usada para circuitos integrados que contêm 4AO no seu interior. Há muitos mais tipos de cápsulas, metálicas, cerâmicas e também SMD, ou seja, para montagem superficial, mas o seu uso é mais apropriado para o campo profissional. E aí Obrigado.